Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sonha, que tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty, chamo eu É pra quem quiser, pra quem sonha, que tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty, chamo eu Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza Rapaz, daqui uns 3 aninhos, no máximo, esse moleque vai sentir um constrangimento de ter feito isso O bicho tá lascado Esse conseguiu dar o maior tiro no pé dos últimos tempos Esse tá lascado Isso aí daqui 3 aninhos, o bicho vai sofrer de ansiedade e depressão Não vai nem querer sair na rua, tanta vergonha que ele vai ter com isso daí Isso é de padrão, cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sonha, que tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty, chamo eu É pra quem quiser, pra quem sonha, que tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty, chamo eu